Olá pessoal, sejam bem-vindos Nath, Lucy, Laís, Josiane Alberto, seja bem-vindo Boa noite Todo mundo com vinho aí? Vamos mandar aí nos comentários, né? Quem tá tomando vinho Mandar a tacinha Hoje tá um clima aqui em vento Bem, bem bom pra tomar vinho, hein? Tudo bem que eu não preciso Dessa desculpa, né? Mas André, seja bem-vindo E a Nath tá com vinho, né? Hoje a gente vai falar aí do aquecimento global, né, gente? O que o aquecimento global tem a ver com o nosso vinho? Ê, Sombrother, sejam bem-vindos O que o aquecimento global tem a ver com o nosso vinho? Será que vai influenciar aí? Muita coisa, né, gente? A Lucy, né, ela vai falar aí com a gente Ela também fez Erasmus, né? Ela também teve uma visão de fora William, seja bem-vindo Hoje é teu dia de fazer pergunta, né? Simone, seja bem-vinda Agora é risco de vida Isso aí, William Lucas, seja bem-vindo Quem mais gosta de Cazuza aí? Simone, seja bem-vinda Caroline Valdilei Alcione Já já vamos chamar a Lucy Isso aí, Simone Cazuza é muito bom, né? Eu adoro Paola Tá com vinho também, Paola? Tá fazendo a lição de casa? Frederico, seja bem-vindo Professora Regina Seja bem-vinda Gerson Augusto Nils Joel Seja bem-vindo Que vinho, Simone Eu tô com o Merlot da Geller Sabrina Seja bem-vinda Que vinho aí que o pessoal tá bebendo Vamos ver se estão fazendo a tarefa de casa Né? Aí que as máscaras caem Vamos ver Acabando a musiquinha aqui Isso aí, Paola Tem que fazer o dever, né? A lição de casa Se não a Carol Se não a Carol Se não a Carol Da Comadila Fala É tiro, porrada e bomba Né? Gente Vamos lá Então Simone Quem vê isso aí Vai Vai achar, né? Tá atrasada com as tarefas Tá acumulando, né? Simone O que que tu faz com os teus alunos Quando atrasa as tarefas Simone Ai, ai Que bom, gente Já começamos bem Vou chamar a Lucy Lucy Vou te chamar aqui agora Cris Seja bem-vinda também Isso aí, Sabrina Fazendo a tarefa Tô muito brava, né? Não pode ser assim Não, tô até assustando vocês Olá Eu acho que eu tenho que diminuir Peraí Gente, olha Minha primeira live Que isso O meu canal Ele tem esse poder Acho que a maioria Dos meus convidados Todos eles Tão que tinham feito live Adorei que você falou Que a maioria deles Não tinham nem Instagram, né? Sim, sim Que isso Pra tu ver É a minha missão Trazer todo mundo Pro mundo digital Bora Seja bem-vinda, Lucy Muito obrigada Que tu aceitou o convite Né? Bom, nem sei aí Como que é a tua primeira live Se tu também faz vídeo E tudo Também é uma influencer aí Falta paciência, né? Da minha parte, eu acho Eu fiz o quê? Quatro vídeos E nunca mais publiquei mais nada Jesus Dá mais trabalho Né, não? Dá Dá trabalho Mas é bom, né? É bacana, né? Eu acho A partir de editar vídeo Assim Eu tava curtindo bastante até Na hora de gravar Nossa senhora E grava três vezes Grava dez Inclusive hoje Eu não fiz script não, tá? Não, mas aqui Não tem script Inclusive É mais mesmo Um bate-papo, né, Lucy? E o pessoal Vai perguntando E é pra ficar realmente Algo bem Descontraído, né? Senão Não é pra ser aula Nada Aquelas coisas assim Ótimo Então Não precisa fazer A apresentação de PowerPoint Nem nada Não Tá tomando o quê, Lucy? Então Tô até com a garrafinha Aqui pra mostrar É um vinho De inverno Dá pra ler? Não dá, né? Não dá pra ler Eu não consigo ler Não sei se o pessoal consegue É uma digital aí No rótulo Pra mim travou Não sei Wagner Seja bem-vindo Travou, Lucy Pode mostrar de novo Mostra Ó É lá do Cerrado Mineiro Ah, é uma digital Ah, é uma digital Mas eu não tinha Vinhicula Bambini É um cirrá Da safra 2019 É um projeto Muito bacana Ele tem uma área Pequena De meio que tá Só que ele tira Uma produção Magnífica Porque ele faz Tudo irrigado Sabe? E é muito interessante O vinho Bastante fruta Um bom corpo Pacidez boa também Bem característico Desses vinhos De inverno E é o primeiro vinho Do Cerrado Mineiro Também Ah, que legal Ó, o Wagner Já tá mandando ali Dá-lhe cariocas Pois é, Wagner Hoje 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 vai O sotaque O chiado Vai Vai Lucy Eu queria então Que tu se apresentasse Primeiramente Já Realmente eu tô muito feliz Que tu aceitou Aí o convite É um prazer enorme Realmente Bom, a gente se conheceu Através do site Inclusive E vocês estudaram juntos Até se puder contar Um pouquinho também Para o pessoal Um pouquinho Do teu background Para o pessoal Saber Eu sou agrônoma Formei em Viçosa Aí Quando eu tava Na agronomia Eu Resolvi que eu queria Trabalhar com vinho Só que Me faltou coragem Para largar tudo E fazer enologia Porque, sei lá Faltou coragem E eu fiz um intercâmbio Também Durante a agronomia Para fazer um ano De enologia Lá na Espanha Aí que eu descobri O mundo do vinho E fiquei apaixonada E tal Aí Quando eu formei Eu fiz um mestrado Na Catalunha Na Rovira e Virgília Ah Eu também estudei lá Ah é? Agora no seu mestrado? Sim, meu primeiro semestre Do mestrado É, foi lá A cidade é linda, né? Tarragona É Tarragona é Aham E a faculdade é muito boa também Eu fiquei um ano lá Formei em agronomia Fiz um mestrado em viticultura Por Lavras Trabalhando com Chardonnay Para produção de vinho Espumante Aqui no Sudeste Brasileiro E Foi Aí quando eu terminei Esse mestrado Que eu Fui fazer esse Master Vinífera Lá na França Que é um curso Muito interessante Dois mestrados Então Dois mestrados Aquela Né? Tá faltando um pouco de prática aí Mas a gente já resolve Não tem problema Muita teoria Eu tenho vontade De seguir carreira acadêmica Também, né? Então até que faz Um pouco de sentido Me enfiando Nessas coisas, né? Aí eu fui Para fazer esse mestrado lá Que chama Master Vinífera Que é um Erasmus Bem parecido com É bem o perfil do seu também Eu imagino, né? A gente conhece Muitas regiões A turma é Formada por Gente do mundo todo O que é muito interessante Que dá uma troca Muito grande, né? Uhum Aí o primeiro ano A gente fez em Montpellier No sul da França Que é uma região bem quente Bem seca Que está sofrendo muito Com Com o câmbio climático Né? E depois Eu fui Seis meses Em Madrid E fiz a minha dissertação De novo em Montpellier Voltei para Montpellier E fiz minha dissertação lá E trabalhei com um pouco Disso de câmbio climático Também Que foi bem legal E lá conheci o Wagner E te conheci De tabela Sim Que legal, né, Lucy? Bom Essa experiência aí Tu teve duas experiências fora também Igual a mim Realmente Abre muito Nosso olhar A nossa mente, né? Muito Ainda mais Em relação à Europa Porque é o centro Da viticultura e enologia, né? As tendências São formadas lá E Toda A tecnologia E tudo De pesquisa Começa lá, né? Então é bem legal E lá a gente Ver toda essa novidade E tenta aplicar aqui, né? Depois, quando volta E agora Eu tô aqui no Brasil Tô Tô trabalhando com o Frederico, né? Nas consultorias A gente tá dando consultoria aqui Pela região do Sudeste E a gente tenta aplicar Um pouco do que a gente aprendeu, né? Essa é a ideia E você tem consultoria Em viticultura e enologia? No processo todo? Principalmente em viticultura, né? Porque a gente não tem título de enólogo Então a gente não pode atuar como enólogo, né? Mas isso a gente tá resolvendo Ele também é agrônomo? Também é agrônomo Ah, tá De transformação que eu Mas com mais tempo de experiência Bem mais Ah, bacana Bom, bacana também Porque tu traz aí um Tu tem um olhar também Da região Sudeste, né? Isso é É legal, né? A gente é que fica na serra Fica um pouco distante Dessa realidade, né? Não Mas nem sei Porque os vinhos aqui São super difíceis de encontrar também, né? Mesmo no Rio Às vezes eu não encontro A maioria dos rótulos Eu não sei como é que no Sul Você consegue encontrar Os vinhos do Sudeste Eu, na verdade Eu tenho acesso a alguma coisa Porque o Joel Ele também dá consultoria Para algumas vinícolas, né? E aí ele acaba Tendo a ponte direta ali Mas eu acho que mais Por causa disso Porque senão A gente também não encontra Assim, com facilidade Uma pena, né? É A gente está aí Para aumentar a produção Em breve Em breve isso vai mudar Bom, Lucy Então vamos falar aí, né? Do aquecimento global Existe mesmo Aquecimento global Eu tenho certeza Que você viu também Lá na Europa É um Um tema atual E está de moda, né? Falar sobre isso Ainda mais na viticultura A gente teve bastante matéria nisso Foi bem focado Tem bastante linha de pesquisa Agora voltada para isso E E não sei Bom O que que ele faz, né? A mudança climática Ela vai aumentar a temperatura média Ela vai diminuir A disponibilidade hídrica, né? Você vai aumentar o estresse hídrico Você tem também Aumento das ondas de calor Igual esse último ano Não sei se você ainda estava lá Em 2019 Teve uma onda de calor Ali no sul da França Terrível Teve perda de produção É Foi antes do pintor até Foi brabo o negócio Queimou muita planta A gente tem uma De geada A gente tem aumento de Granizo também Então É um trem bem ruim, né? Porque A mudança de temperatura Aumento de temperatura A gente vai ter uma mudança No desenvolvimento da planta Na fenologia Isso é uma bosta Porque A gente pode adiantar A gente adianta bastante O ciclo fenológico Da planta Quando a gente adianta A brotação A gente pode aumentar A pré-disposição dela Pegar uma geada De primavera Pode queimar Pode queimar esses brotos Aí perde produção A gente tem A gente adianta O período de maturação Também Então a gente tem Uma maturação acelerada Às vezes Porque a temperatura É muito alta Você ainda joga Com a redução Da disponibilidade hídrica Você está em um momento De seca A temperatura está alta Ela Perde muita água Da baga Acumula muito açúcar Aí a gente tem Vinhos totalmente Desequilibrados E a gente Vê bastante isso Lá Em regiões Que já sofrem Com seca Já sofrem Com temperaturas altas Como o sul da França O sul da Itália A Espanha inteira O Douro também O Douro também Estava lá Pois é A gente tem o que? O aumento desses vinhos O aumento do açúcar Nos vinhos E a gente tem Um vinho muito alcoólico Eu acho que era isso Que teve no Douro Portugal Falta de acidez E na uva também E aí o vinho muito alcoólico Muito Realmente é desequilibrado Você perde A capacidade de Como é que é? De envelhecimento do vinho também Você não tem o pH Ele não aguenta ficar Você não tem como guardar Ele dentro de barriga Não tem como deixar Dentro da botelha E fode tudo Sim Bom, Lucy Eu tinha feito um post Tu comentou ali Sobre os painéis solares Eu não sabia desse projeto Eu não tinha a mínima noção Se tu puder falar um pouquinho Para contornar As mudanças climáticas E esse aumento de temperatura E o estresse hídrico A galera bolou Diferentes soluções Uma delas Essa Que é bem recente até Está principalmente na França No sul da França Eles já instalaram Algumas áreas ali Experimentais E tem uma que já é comercial Que é Você instala Em cima do 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 No sul da França Eles ficam a 4 metros De altura E você consegue controlar E para fazer sombra Então você instala o painel solar Faz uma sombra na planta Você reduz A demanda hídrica Da planta E reduz também A intensidade luminosa E diminui a temperatura média Do ar Então você consegue Ter uma coisa mais equilibrada Ali Só que É um pouco polêmico isso Porque a gente sempre aprendeu Que a videira Precisa de sol Porque ela precisa Acumular açúcar Precisa fazer Entrar no metabolismo secundário Para desenvolver Antocianina Tanina Os compostos aromáticos Então isso é um pouco polêmico Mas a ideia é que Quando essas temperaturas São muito extremas Que é o que a gente tem visto Lá para o sul Da Europa Que a gente tem um aumento De 2 graus Quase Nos últimos A previsão é essa Nos próximos 50 anos Aumentar 2 a 3 graus E Aí a gente faz Se assombra E você ainda tem A produção de energia elétrica Energia pelos painéis Solares Que você pode usar Essa energia Para mover O sistema hídrico O sistema de irrigação Que também é super importante Nesses momentos De De seca E de alta temperatura É caro Obviamente Mas Eu acredito que seja Uma boa alternativa Sabe? Porque você ainda Você ainda acopla Esse negócio de Energia Limpa E você otimiza O uso da terra Você está produzindo Um produto De alto valor agregado E você está produzindo Energia limpa Na mesma Na mesma Área Só que em níveis diferentes É interessante Eu acho que Pelo menos Aqui no Brasil Assim Eu não tenho conhecimento De ninguém Assim Que já esteja atuando Já esteja preocupado Com a Global Que travou Merda Tá me ouvindo Travou Voltou? Voltou Pronto Você estava falando Aqui no Brasil Você não Eu não tenho conhecimento De nenhuma empresa Que esteja aí Atuando Tomando alguma Providência Pensando aí No aquecimento Global Eu não sei se tem Tu conhece alguma? Em relação A viticultura Eu acho que não Até porque Quais são os Sintomas Do câmbio climático Aqui no Brasil A gente A gente pode ter Um aumento Do aquecimento global Desculpa Como é que é Esse aquecimento global Aqui no Brasil Aqui na região Eu não sei como é no sul Mas aqui na região A gente tem uma Uma diferença Uma irregularidade Eu acho Dos Das estações Por exemplo A gente tem A chuva demora a chegar Ou ela chega antes Ou tem um ano Que chove muito Ou tem um ano Que fica Tem uma seca No momento Que a gente não está Esperando Eu não conheço Nenhuma empresa Que esteja Investindo Não em painéis Solares Em cima De culturas Mas eu imagino Que seja Uma boa alternativa No nordeste Que você lá Tem uma insolação Bem grande Pode ser Uma boa Uma boa coisa É Porque eu acho que aqui Aqui no sul Pelo menos aqui na Serra Gaúcha Eu acho até que Oi Tá ouvindo? Travou não Pra mim está ok Travou Tem internet aí Pronto Acho que agora ficou bom Não ficou? Sim Pra mim sim Tá ok Então Tá caindo aqui No meu celular Então Aqui na Serra Opa Aqui na Serra Eu acho até que Vai ser bom Na verdade Aquecimento global Assim Porque A gente tem dificuldade De conseguir maturação Deixa eu tirar Esse cabo aqui A gente tem dificuldade De maturação Então Eu acho que De certa forma A gente vai acabar Sendo favorecido Com esse aumento De temperatura E tudo Mas você Não sei se Como é que está aí Notou alguma diferença No balanço Hídrico Se você tem mais chuva Ou menos chuva Aí na Serra Como é que está? Assim Eu noto muito É assim Diferença de temperaturas Tipo Ano passado Não se teve frio Mas esse ano Já se teve muito Então Está tudo muito Desregulado Também Não é algo Assim Que você consegue ver Que está vindo Alinhado Assim A gente vê Cada ano É um ano É uma loucura É porque Também como no Brasil A gente tem as estações Bem definidas Então Quem sabe agora A gente começa a ter Sacanagem A professora Simone Diz Para espumante Vai trazer problemas Pois é E é que é o potencial Espumante Pois é Vai perder acidez Mas eu acho que tem que subir muito Não as temperaturas Aí Porque Quando vocês estão na colheita Vocês ainda tem Um pouco de O professor Ele viu Ele disse que tem Tem tendência A déficit hídrico A dois anos Então Os vinhos Os vinhos Tintos vão Subir De nível Bom É Vai aumentar O potencial Da região É mais espumante Mas aí Vai ter que Abacar Não fazer Se bem que Ela ficou pensando Para você reduzir Esse aumento De temperatura Para você ter Ainda um frescor Grande nos espumantes Não fazer desfolha Mas aí você tem Problema com doença Depois É uma zona Tem que pensar bem nisso Quando eu estava Quando eu estava lendo Sobre esse negócio De agrivoltaísmo De instalação De painéis solares E tudo Uma coisa boa Era que algumas regiões Alguns problemas Do aquecimento global Era também A mudança De chuva Algumas regiões Que já tem muita chuva Iam começar a ter mais chuva E isso ia trazer Maior índice De pressão De doenças E essa instalação Desses sistemas Voltaicos De botar esses painéis solares Era bom por causa disso Também Você ia proteger A planta Da água Que você ia diminuir A incidência De míldio E de botrites Mas você ia ter sombra Também Enfim Tem que testar Isso Em alguma região chuvosa Quem sabe Aí no sul Aqui é Outra solução Que eu vi lá Essa assim Até ouvi realmente Quando eu visitei Se eu não me engano Foi lá Em Rioja Acho que foi a Bodega Torres Se eu não me engano Que eles falaram Que eles já estavam Já tinham adquirido Terras ali Para a área dos Pirineus Já estavam começando A plantar lá Para fazer toda Transplantação Tu chegou a ver algo Assim nesse sentido? Tem Por exemplo No nosso curso A gente Lá no mestrado Lá na França A gente recebia professores De várias universidades Para vir falar Sobre o programa Que eles tinham E a gente recebia E a gente recebia professores Da Dinamarca Falando Que eles estavam Abrindo uma Linha de pesquisa Para viticultura Porque eles iam Por causa do aquecimento global Eles estavam começando A plantar videira E ver como é que isso Ia reagir, né? Porque você já tinha Maiores temperaturas Outra coisa Foi As champanharias Da região de Champanhe Elas estão já comprando Terras no sul da Inglaterra Esperando que ali Tenha um terroir Parecido com a Um de champanhe Para fazer o champanhe A gente até provou Lá no Um champanhe Um espumante Inglês Até bom também Mas tem Bastante isso, né? Essas vinícolas Muito grandes Como torres Essas de champanhe Né? É A de perna do terras Sempre mais ao norte Só se preparando Já Já Tem também Pois é Tem o interesse real, né? A gente pensar Que já está acontecendo, né? Pois é Imagina O sul da Inglaterra Imagina a Dinamarca, gente Aquilo ali é um Porra É gelo 24 horas 12 meses no ano Não é possível Muito doido isso Aí começa também O estudo de variedade Né? Também adaptado com isso Que vem acoplado, né? Como Você traz variedades Que já são das regiões Mais quentes Você bota elas Em regiões Mais frias Mais frias hoje, né? Que no futuro Vão estar mais quentes Você vê como elas se adaptam Isso também É uma das soluções, né? Trabalhar com outras variedades Nossa, tem muita coisa Para ter pesquisado ainda Sim É E outra coisa, né? É Que está mudando Vai mudar, né? O perfil dos estilos Do vinho, né? Só que Para mim, assim Vai contra, né? A tendência de mercado A tendência de consumo, né? Que a gente vê aí Que os vinhos, né? O consumidor Ele não está mais Naquela onda De ficar tomando Muito vinho Muito encorpado, né? A gente vê aí Os novos consumidores Preferem vinhos mais leves Né? Cada vez mais Vinhos menos alcoólicos Também tem o pessoal aí Que é preocupado Com a saúde, né? Tem toda essa Essa legião aí, né? E aí Como que fica, né? Vai totalmente contra, né? A maré Porque esses vinhos São completamente alcoólicos Como a gente falou, né? Porque tem muito açúcar Tem baixa acidez Isso vai ser um problema Até porque Normalmente na Europa As regiões do sul São as mais produtivas, né? Isso Você não pode quebrar Uma região Você não vai ter Como escoar esse produto Porque ele não vai estar Como a tendência Do mercado quer Que são esses vinhos Mais frescos Eu imagino Que uma solução Seria Assim, eu ouvi falar Lá na Ah, pode Pode falar Pode falar Ah, tá Eu tava falando Eu pensei Nessas regiões São muito quentes, né? Que eu tenho tudo Do sul da França Na cabeça Que seria O uso de irrigação Porque hoje Não é permitido, né? Nessas denominações De origem Mas vai ter que ser Porque as temperaturas São absurdas E o estresse hídrico É absurdo Todo ano você vê As plantas lá Porra, esturricadas Tudo seca Tudo ferrado Entregado? Tem que irrigar E assim você também Consegue controlar Esse perfil do vinho, né? Você consegue controlar O tempo de maturação Você vai ter um vinho Menos alcoólico Você consegue controlar O perfil aromático Porque esse aumento De temperatura E o estresse hídrico Muda totalmente O perfil aromático do vinho Tem aromas Que fizeram Umas mais delicadas Que a gente está querendo Hoje Em vinhos Você perde isso tudo, né? Mas eu acho Que sim, né? A União Europeia Ela vai ter que flexibilizar Não tem como, né? Por exemplo Em burro Eu acho até Não sei se já não começaram A flexibilizar um pouco Quanto à irrigação Em algumas regiões Eu acho até que sim Eu acredito que sim Eu acho que Porque eu sei Que eles podem irrigar Em determinadas épocas E de uma determinada quantidade, né? Mas eu sei Que depois do pintor Você não pode Com certeza não Fechamento de caixa Em diante Você com certeza Não pode Irrigar Mas Você tem mudanças Por exemplo Com variedades, né? Tem bordô Agora permitiu Botou dentro Da Da denominação De origem De bordô E bordô superior Variedades Que são típicas Do sul De Portugal Turiga nacional Alvarinho Marcelão Que foi desenvolvida Lá no sul Lá no Mediterrâneo Também Em Montpellier São variedades Que agora Podem ser plantadas Em bordô E vão ter o selo Da denominação De origem, né? Então isso vai mudar Mas é muito devagar, né? Você sabe É muito engessado O esquema De denominação De origem lá, né? Uhum O Cury comentou Não, não foi o Cury Foi É Eu achei que Foi o Gil Em agosto de 2019 Estivemos no Chile E o pessoal Principalmente no Atacama Muito preocupados Com a falta de neve Na época Bem como Chuvarada Fora da curva Na região De São Pedro De Atacama A Letícia Ela perguntou, né? Se muda O perfil fenólico Também Muda É Porque O 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 Eles São Regulados Por Por Algum tipo De estresse Então Eles Podem Se você tem Um aumento De temperatura Você aumenta A produção Deles Se você tem Um estresse hídrico Você aumenta A produção Deles Só que Tem um limite Né? Óbvio Você Se você tem Um estresse hídrico Muito grande Se você tem Uma temperatura Maior que 35 Graus Aí já trava Tudo Você já não Produz mais Antocianina Você não Produz mais Tanina Direito E aí Piora ainda mais Os vinhos Por exemplo Os vinhos já Não tem Acidez Já Já tá Super Alcoólico Você ainda Não tem Um corpo Pra acompanhar Esse álcool Né? Aí minha filha Esse vinho aí Só pra risoto Tá mais Tá travado aí? Tá travado aí? Tá travado aí? Tá travado aí? Se esse pessoal Conseguiu ouvir a resposta Pra mim Travou a resposta Mas O Cury Lucy Ele perguntou Qual a tendência Na França No uso De superadores De dormência Com aquecimento Global O que estão Utilizando Com androgínicas O que estão Utilizando Com androgínicas Da cianamida Hidrogenada Eu não vi Nada relacionado A isso Pode ser Que tenha Mas eu sei Que esse O dormerx Por exemplo Que essa cianamida É hidrogenada Não é? É, não é? É Eu sei Que isso é É proibido Né? Então Eu não imagino Que tenha uma tendência A ser usado Não Imagino que a tendência Seja Não ter Né? Porque É Eu não acredito Que esse aumento De temperatura Não sei o que Tenha um Você não trave A brotação Né? Você vai Na verdade Vai estar Adiantando A brotação Vai ter Uma brotação Mais cedo No ciclo Aí ele corrigiu Ele disse que tinha Escrito errado Proibição Deixa eu ver Deixa eu ver O que mais Lúcia Eu tinha dado Uma lida Sobre A possibilidade De extinção De algumas regiões Porque Sobe aí Nível do mar Assim Vai mudar tudo Então Tu chegou A estudar algo Sobre isso? Sobre Aumento do nível Do mar Na verdade Não Aquelas Qual região Que tem Que é muito perto Do nível de mar Que pode ser perdida Eu li Assim Que Por exemplo Colares Lá em Portugal Que iria sumir Mas isso foi Foi o que eu li Hoje Na internet Então não foi algo Que eu tenho estudado Isso lá Mas realmente É algo A se pensar Eu acho A se considerar Porque Por exemplo E até Algumas regiões De bordô Também Ah é? Uhum Olha que interessante Estou pensando Aqui Quais regiões Que eu vi Que era muito próximo Do mar Ali no Mediterrâneo Tem umas Que são muito Muito próximas Pode ser também Um ponto De perda Além de perda Porque vai ficar Inviável Produzir Eu imagino Tem umas regiões Ali no centro Da Espanha Que porra Eu não acredito Que seja viável Mais depois De um tempo Mesmo irrigando Porque o calor É um absurdo Sim Maior produtor Aí em área De vinhedos É a Espanha Pois é E tudo regiões Assim super Super quente Então Lamante ali Que é um Porra Andaluzia A gente A gente esteve lá E aquilo lá no verão Nossa É um absurdo Mas lá Navarra ali Também é bastante Nossa Eu sempre Eu fiz O caminho de Santiago De Compostela Ali no verão Meu Deus É algo surreal Viveu na pele O que a videira vive Coitada Pois é Tadinha E Eu também estava Pensando O consumidor Com o calorão Ele vai querer Já vai querer Vinhos mais leves Porque o próprio clima Vai estar Pedindo E até a própria tendência De branco De rosê Eu acho De repente Mais do que o próprio tinto Eu acredito Isso pode ser uma possibilidade Para essas regiões Que produzem muito Vinho tinto Ih, travou Ah, pronto Eu acho que isso pode ser Uma possibilidade Para regiões Que produzem muito Muito Que tem uma grande produção De vinho tinto De mudar Essa produção Não produzir vinhos Tintos Muito alcoolizados E começar a colher Antes A vulva Quando você tem Um maior frescor Ele produz um vinho Rosê, por exemplo E bota até antes No mercado Né Pode ser uma alternativa Para esse pessoal E você consegue Atingir o mercado Que está ali sedento Para um vinho fresco Rosê, né E tal Pode ser uma alternativa Né Mas se você irrigar Você consegue aumentar Mais ainda a produção Aí faz aquele vinho Rosê fácil Né Aquele safo Pode ser uma coisa boa Pessoal Não sei se O pessoal Tem perguntas Aí Tem mais alguma Alguma colocação Eu não sei como Que tu Preparou E é É O feeling Tem também Por exemplo Aquela, né Deixa eu olhar Irrigação Sobrimento Eu vi muito De mudança De perfil aromático Você tem a temperatura Mudando Por exemplo Aquelas metoxipirazinas Né Você tem diferentes Grupos de aromas As pirazinas Elas podem ter Um problema Elas podem ser Diminuídas Né Porque você vai ter Maior incidência De luz Você vai ter Muita temperatura Então você vai conseguir Degradar elas O que pode ser bom Porque geralmente O mercado Gosta muito de Pirazina no vinho Né Você tem Mas você pode ter Perda Por exemplo Com Com o tiol Que é um aroma Típico de Sauvignon Blanc Né Alta temperatura Com o estresse Hídrico Também Você tem Uma perda Desses aromas Você tem Aumento de aromas De compota Que é o que a gente Sempre vê Né Nesses vinhos Bem secos E perda De aromas florais Mas E é sempre um limite É sempre muito delicado O limite Porque você Você aumenta A produção deles Quando você tem Uma temperatura alta Ou quando você tem Um estressivo Mas quando você tem Os dois juntos Aí já caga Você já trava tudo É O que mais Que eu pensei disso Mudança de Sistema de condução Também é uma solução A gente viu bastante Isso na Espanha É Eles têm um sistema Eles têm um sistema De condução Para Para você Diminuir a temperatura E É para diminuir a temperatura Porque ela faz um sombreamento Nela Que é tipo café Você tem um A videira A videira Fica conduzida Você conduz ela Com um tutor Com um tronco central E tira Ramos diferentes Assim Sabe Um em cada plano Um para cá Um para cá De forma que eles Não fiquem um Em cima do outro Para você não ter Uma superlotação De cacho De folha Mas eles fiquem assim Então é parecido Com café Claro que não é igual Mas assim Era bem parecido E Você tem uma alta produção Com esse sistema De condução Você tem um sombreamento Você consegue tirar A planta do chão Porque o chão Ele tem uma radiação De ondas Longas Eu acho Que esquenta mais ainda O fruto E Não é interessante Você ter sistemas De condução Muito próximos do solo Então Esse sistema De produção De condução E caraca Que é tipo um café Você tira O fruto Do solo E você foge Dessa onda De calor Que traz Então era Bem legal A gente viu Alguns vinhedos Com isso Com esse tipo Lúcia Eu vou pegar aqui Tem umas perguntinhas Beleza O Lucas perguntou Como vocês veem Que tudo isso Pode impactar O crescimento Aqui no novo mundo Principalmente No crescente mercado Dos vinhos de inverno Foi o que a gente falou O que o câmbio climático Está trazendo Para a nossa região Eu acho Que é uma irregularidade A gente não tem Um estresse hídrico Acentuado todo ano E a gente não tem Um aumento de temperatura Todo ano Eu acho Que fica uma coisa Meio incerta A gente não sabe Nem como se preparar direito Vai ter que usar Irrigação Ou não Irrigação Eu acho Que é uma boa solução Porque você Quando precisar Você está com ela ali Você pode aplicar água E você não tem Uma perda Porque aqui no sudeste A gente tem a produção No inverno Eu nem falei E o inverno É seco já Então a gente visitou Algumas fazendas A gente está rodando Por aqui A gente estava em patrocínio E a gente foi para Franca Também E Araxá E está em período De maturação Esses vinhedos agora E a gente vê Que alguns vinhedos A cirrá Que é a variedade Que é principalmente Plantada aqui na região Ela trava A maturação E que pode ser Por estresse hídrico A gente não mediu O potencial hídrico Da planta lá Para saber se pode ser Isso ou não Mas a cirrá Trava a maturação Quando ela chega em 19 britos E depois de um tempo Você tem aparecimento De algumas vagas Que começam a murchar Então pode ser Um déficit hídrico forte Então o uso da irrigação Nessa região do sudeste Eu acho que é uma boa alternativa também Você consegue manipular bem Sabe? E o Frederico perguntou Já existem pesquisas Sobre variedades Com menor potencial Alcoólico E maior resistência hídrica? Com menor potencial Alcoólico E maior resistência hídrica? Tem Eu estou Inclusive tem um projeto Na França Que Eu estou esperando o resultado Para saber se eu vou poder Participar dele Que é o estudo De variedades resistentes A doenças fúngicas Amilde e oídio E dentro dessas variedades resistentes A gente tem algumas variedades Que ela tem Uma menor produção De açúcar E logo Vinhos com menor Álcool Com menos álcool E O que é super interessante Para o mercado Porque você tem Um vinho Que é de acordo Com o mercado E você tem Uma planta Que você precisa Você não aplica tanto Para controlar a doença Então Sensacional E a ideia É pesquisar Dentro dessas plantas Dentro dessas variedades resistentes Como elas reagem Ao estresse hídrico Qual é a tolerância delas Porque às vezes Essas plantas Que produzem Menos açúcar Na maturação E chegam com Menos álcool No vinho Elas têm Uma realocação De carbono Diferente Que pode deixar Elas mais tolerantes Ao estresse hídrico Pode ser interessante Agora falando disso Até pensei aqui A gente tem No mercado Leveduras Que Também Diminuem Nessa Quantidade Essa conversão Do açúcar Em álcool De repente Isso também Seria uma opção Com certeza O Fred Inclusive Ele trabalhou Com isso Lá na Em Madrid Que é uma Levedura Não saccharomyces Lachanceia Termotolerante Foi desenvolvida Lá pela Politécnica De Madrid E ela está Esse ano Sai no mercado Pela Lallemann E ela tem Ela pega O açúcar Da uva E produz Ao invés de produzir Álcool Ela produz ácido lático Então você tem Uma diminuição Do pH Porque esses vinhos Eles têm Baixa acidez Alto pH E é uma merda Então essa levedura Ela diminui o pH Porque ela produz Ácido lático E ela diminui O potencial Alcoólico Porque você está Consumindo açúcar Para produzir Ácido lático E é bem legal Só que você tem Que inocular Ela até Só no começo Porque ela só Chega até 5 graus Alcoólicos Eu acho E depois você Entra com a Saccharomyces De novo Para terminar A fermentação Então isso É uma coisa Maneira E já tem Algumas vinícolas Lá da Espanha Que estão usando Algumas áreas Eu acho Tinha Tinha comentado Ali também E o Joel Também disse Que ia fazer Essa mesma Pergunta Chegou Atrasado A de leveduras É Não ia fazer Nada Só está querendo Dizer Que ia fazer Ai Que mais Lúcia Isso que tem É bacana Mesmo Que mais Que tem Aí Tu viu Mais alguma Outra alternativa Para Para estar Driblando Aí Tem Tem alternativa Aquelas Lá No laboratório Que eu Que eu Que eu fiz Meu estágio Eles Trabalhavam Exatamente Com plantas Sobre estresse Ambiental Então Tinha gente Trabalhando Com Seleção De variedades Que tinham Menor Condutância Estomática Menor Transpiração Noturna Acho que era isso E menor Densidade Estomática Então Uma planta Que tem Menos estômato Ela vai Transpirar Menos Ela vai Perder Menos água Mas ela vai Também assimilar Menos carbono Então Você tem que Fazer o equilíbrio De assimilação De carbono Com Transpiração E perda De água Então Estavam Estudando Variedades E a Densidade Estomática Dessas Variedades Eles Instalaram Um Projeto Irado Lá Agora Que são Sei lá Quantos Genótipos De videira Diferentes Para estudar Exatamente O estresse Hídrico Delas E é Dentro de uma Plataforma Espetacular Que é toda Automatizada Tá ligado Você controla O estresse Que você quer É lindo O negócio Então Acho que Vão desenvolver Genótipos Novos Resistente A alta Temperatura E a demanda Hídrica Vai demorar Um pouco Geralmente Esses trabalhos São um pouco Demorados Mas Legal O pessoal Tá indo Bastante Para essa Seleção De variedades Novas Porque entra Na tendência De variedades Resistentes Você já Trabalhou Bastante Aqui Até no canal Sim Eu não sei Se foi uma Pergunta Ou se foi Uma afirmação Tem estudos Com porta Enxertos Tem Acho que Já são Até bem Consagrados Porta Enxertos Que são Mais resistentes A seco Você tem Porta Enxertos Que Aguentam mais O período De seca E vão Passar isso Para a parte Da variedade Que agora Eu não sei O pausen Que a gente usa Aqui no sudeste Ele é até Bem resistente Eu acho Eu não sei Eu não sei Até que ponto Isso também Porque eu fico pensando Nessas regiões Do sul Lá da Da França Da Itália Eles já usam Porta Enxertos Que são bem resistentes A seca E ainda Eles estão Tendo problema De Com Com Câmbio climático O Joel Perguntou Se nas regiões Quentes Usam bastante Resina de troca Iônica Para Estar ali Diminuindo o pH Puts Eu não sei Eu não sei Muito bem Mas a gente Viu isso Em uma vinícola Na Não Na Espanha Tinha lá Um negócio De troca Iônica Mas não era Nem permitido Mas estava lá Escondidinho A gente perguntou O cara até Deu uma dissimulada Assim Mas eu acho Que eu imagino Que sim Imagino que é Uma opção Sim Igual outra coisa Lúcia Que eu ouvi falar Também Que aquela coisa Que acontece Por baixo Dos panos Lá no Douro No Douro As uvas Estão Na catástrofe E aí Eu fiz estágio Na região Do Távoro Avarosa Que é uma região Com potencial Para espumante Que as uvas Têm uma acidez Incrível E aí Eles pegam A uva Dali Colocam no meio E é Douro É Douro É assim Isso tem na Europa Inteira É foda Isso A gente Foi numa vinícola Bordô Exatamente Bordô E champanhe A gente estava Numa vinícola A Félix Solis É uma vinícola gigante Lá da Alamantia Que falam que eles vendem Caminhões e caminhões Que vai para champanhe Vinho branco Vinho base Ou seja Treta Muitas tretas Tem muito também Mais Aquela Sim A Laís perguntou Se você pode falar Sobre o filtro solar Aquele que utiliza Enxofre Na bioestimulação Eu não sei sobre isso Eu vi Gente aplicando Caolin Eu acho que é isso Não é? É isso Aquela Caolin Que nego aplica É Caolin É uma argila Super fininha É tipo de Atomácia Que usa nos filtros Dentro da bodega Eles aplicavam Na planta Para você reduzir A transpiração Da planta Para ver se você Tinha alguma mudança No controle hídrico É Isso E ela disse Que é para evitar Queimadura das folhas Eu não sei Vou até ver sobre isso Legal Deixa eu ver Eu não consigo nem ler Esse nome aqui Que o Lucas mandou Se tu souber Para o familiarizado Tem que procurar aqui Temos bacilos Ariabatai Que aumenta o ácido abscísico Promovendo o fechamento Mais eficaz dos estômatos Ah, legal E aplica quando? Ah, é o Lucas Oi Garrote Legal Estava na casa dele E aquela Ô, Garrote Aplica quando isso? Isso é maneiro Vou testar Vamos testar Esse produto aí Nos vinhedos Então Gostei É legal É bem A gente vai Lendo Depois que a gente vê Olha quem é Ele 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 trabalha numa Numa empresa Que faz produtos Biológicos Né? Ah É Bem interessante Eles Eles têm usado Até na Na Europa Eles usam Né? A aplicação disso De Na planta Ah, no solo? Uhum Muito bom Bacana Mas é bom Para o controle De doença Também, né? Contra botrite Glomerela É uma boa opção E você Pô Reduz Uverização De coisa Que o nego Não quer, né? De Pitoquímicos Aí Fudidos Deixa eu ver Se eu tenho Mais perguntas Deixa eu ver Mais alguém Tem pergunta Ali Já falou Olha que eu anotei Duas páginas Eu tenho Uma anotação Aqui também Mas era Principalmente isso Eu acho Que é Aumento de doença A gente vai ter Mais problema Com doença Também, né? Porque A videira vai Brotar antes Aí a doença Vai O fungo Ele vai conseguir Se proliferar antes Porque a temperatura Tá maior Então ele Pode ser que ele Infecte a doença Em períodos Que a gente Não tem Que hoje A gente não tem problema Mas que agora A gente vai passar a ter Então a gente vai aumentar A incidência desses fungos No vinhedo Isso E outra coisa Se a gente pensar Mais na Na enologia Né? Mas aí Também já foi falado Bastante Né? Que é O que a gente Realmente teria Que fazer, né? Vai ter que Reduzir o pH Né? As alternativas Ali, né? Deixar o vinho Menos alcoólico De repente Para outros Estilos de vinho Né? Colher a uva Antes Colher a uva Antes Variedade Com levedura Trabalhar com levedura Trabalhar com levedura Eu acho O caminho Cara São bem legais Trabalhar com Leveduras Não só essa Que transforma em Que eu pego o açúcar E transforma em ácido Mas também Leveduras que tenham Menor Conversão Sabe? Do açúcar Para o álcool Sim Tem muitas Não-sacaromices Que são assim, né? E é legal Você trabalhar Com essas leveduras Que não são sacaromices Porque você também Vai ter Um outro tipo Um outro Grupo de aromas Então isso Eu imagino Que tem Bastante gente Estudando isso Também já Lá A universidade Que a gente estava Eles trabalhavam Faziam bastante trabalho Com variedades Não-sacaromices Eu acho que Nos Estados Unidos Eles já usam Porque Lá eles já tem Esse Já é uma realidade Mais alcoólicos Naturalmente Mais alcoólicos O Joel perguntou Correções dos vinhos Com ácidos Ah, é isso aí também É comum na Europa Em locais quentes? É comum Só que Isso não é tão eficaz Porque o vinho É muito tampão Tem um efeito tampão Muito forte Então você joga Aço tartárico E o negócio Não muda A reação Não muda muito O que eu lembro? Eles trabalhavam Com áço tartárico Áço cítrico Mas o cítrico Também não faz Nada Equilíbrio químico Nossa senhora Terrores de química Analógica na cabeça Aquela Estava a professora A Simone Que estava aqui É professora De bioquímica Também Química Toda sabe Eu acho que Basicamente isso Bom Para o Brasil Em si Eu não acho Que seja Um dos piores Cenários Eu acho Que se bobear A gente vai ficar Em vantagem Acho que vai aumentar A gama De produtos Que a gente pode Estar fazendo Com a uva A gente vai ter Que começar A exportar Olha que beleza Pronto A gente vai ter Perda de várias Regiões Muito produtivas Pronto Essa é a minha Conclusão Mudança climática Pode vir Para o Brasil É ótimo Que horror Que horror Teoricamente Teria um limite Para o uso Dos aços Provavelmente A professora Simone Está aqui Só na escuta Pois é Dá-lhe química O futuro São acidificações Biológicas O Frederico Falou Como são Essas acidificações Biológicas É o uso Dessas leveduras Com conversão Mais técnica Mais técnico Para chegar já Impactando Sim Bom Não sei Descei você cair Desculpa Agora foi Até o time Ai eu não sei Se mais Não sei se o pessoal Tem mais alguma questão Vamos aí galera Pergunta Já Mas isso é verdade Eu falei Eu estou brincando Mas eu realmente Acho que Que a gente Vai Vai ter vantagem Sim Comparando com Outros países Né A Simone falou Acho que a resina Vai ser muito usada Né Realmente Em termos do café Que é muito sensível Às altas temperaturas Viu Então olha Não é tão interessante Assim Para o café Eu fico pensando Regiões assim Tipo Mendonça Eu não sei Como é que é lá Já é seco Para caramba Você vai ter Um aumento De temperatura Talvez Também Você vai poder Ter maior Trabalhar Com mais variedades Talvez Você que estava Na Espanha O que você viu lá Porque lá Sofre muito com isso Né É Mas Sabe que A gente Eu só tive Porque o meu curso Era enoturismo Né Então eu fui estudar Isso daí Na França Né Lá em Bordeaux Que a gente foi ver Na Espanha Na verdade Não Não cheguei a ver Nada Disso Até nas visitas Que a gente fez Assim Só a questão Né De torres Da torres Que eu falei Que foi uma Das visitas Que me marcou Realmente Porque ele falou Que já estavam Já tinham adquirido Né As terras E tudo Já estavam Planejando Para mudar Mas foi a única Vinícola Assim que eu visitei Que tocou Que tocou Né Que tocou nesse assunto Né De De aquecimento Global E tudo E E também Porque é o tamanho Da torres Né Eles podem Né Já E tem muito dinheiro Sim E em Bordô O que você viu Bordô Sim Eu vi Na verdade Foi na aula Né Não foi E também Ninguém Tomando Muitas providências Eu vi Eu vi No próprio Instituto Ali Onde eu Estudava Né Pesquisas Com variedades Também Isso Eles tem Bastante Esse daí Basicamente Era o Estudo Ali Da Universidade De Bordô Era o foco Em variedades Mesmo Mas Que fossem Se adaptar Melhor Né Então eles Já estavam Testando Mas Basicamente Isso Assim É Lá Eu acho Que tem Esse problema De De Dominação De Eligem É uma Bosta Que te Limita Muito Imagina Eles Limitam O sistema De condução Limita O tipo De variedade O uso De irrigação As práticas Analógicas Também São reguladas Né Então Porra É Se a gente Vai Cair Vamos Voltar Só pra Encerrar Direitinho E aí Eu vou Tchau Tchau Obrigado.